A oitava exposição do Descobrimento em Porto Seguro, na Bahia, virou uma grande aula para criadores, expositores e profissionais que lidam com a raça. Uma palestra feita na pista ao ar livre tratou das mudanças técnicas que aconteceram na prova funcional do ano passado para cá. O que era para ser um momento de dicas e orientações virou uma aula. Muito interessante. Dá só uma olhada. Desde a Exposição Nacional de 2014, a prova funcional sofreu modificações. Sabemos que todas essas mudanças são para trazer benefícios à seleção da raça manga larga marchador. Um cavalo melhor de boca, com adestramento mais afinado. Eu fiz quatro provas em Salvador agora. Fiz três primeiros e um segundo com a Égua Júnior, que eu nunca tinha feito prova. Esse gerente do Aras também foi para a pista para aprender mais e passar as informações adiante. Nós ficamos visonjeados com o convite deles e viemos aqui participar, conhecer a região, que é muito agradável. Fomos muito bem recebidos. A exposição com um número significativo, interessante, a quantidade também e qualidade dos animais até agora apresentados. Vale a pena então andar vários quilômetros pelo manga larga marchador? Com certeza, sem dúvida. E aqui então, valeu mais ainda? Com certeza. Aproveitando os conhecimentos do árbitro, que fez parte da comissão que alterou a prova funcional, criadores e apresentadores fizeram questão de obter mais orientações com Roberto Naves. A pista ficou lotada de pessoas interessadas. Então, eu acho que é muito importante que você absorva esse conhecimento para você transmitir e acompanhar para ver se o cavaleiro está executando as provas realmente, como elas serão cobradas de nós nas exposições. E essas mudanças, elas vieram para agregar um maior nível de equitação e maior nível de adestramento dos animais? Eu acho que foi importante, como o Robertinho ponderou. O cavalo é um cavalo para todos. Não adianta só montar o peão, né? Então, ele tem que estar o animal adestrado para todas as etapas. E essa palestra foi muito importante, que criou uma interação entre nós, peões, e Robertinho, que fez essa palestra e foi muito gratificante. Muitas vezes o tratador, ele tem o conhecimento, a prática, mas pode ter aquele detalhezinho, alguma coisa que você pode tentar corrigir. E essa parceria criador e tratador é fundamental. E eu não diria nem a parceria com o tratador, criador e o cavalo, né? Porque o cavalo Mangalarga tem essa característica de um adestramento fácil, de qualidade. E, sem dúvida, ele vai mostrar que é o melhor cavalo de cela do Brasil e do mundo. A gente tinha as dúvidas, mas não sabia se tanto de faltas que existia nessa prova. Porque é uma prova nova, saiu agora nessa última, na última nacional, aí a gente não sabia que tinha esse monte de faltas. Aí foi bom ter essa palestra, porque a gente tirou essas dúvidas nossas. Todos são unânimes sobre a importância de buscar mais e mais conhecimento sobre tudo o que envolve a raça. Eu acredito que no nível que a gente se encontra, que é a Mangalarga Machador, tá? É preciso que haja esse conhecimento, a associação já ofereceu todas as oportunidades para isso, de forma que é preciso que haja esse conhecimento para que a prova seja corretamente executada. E a gente aqui cumpre também esse papel, a gente tem que estar disponível a isso. Então, o que eu fiz aqui nada mais foi do que levar esse conhecimento, aproveitando que, estando em loco, a gente pode mostrar as figuras, os detalhes de como executar, as falhas que não devem ser executadas, enfim, aquilo que as pessoas não têm conhecimento é a oportunidade que a gente tem de oferecer essa informação. No site da BCCMM, em regulamentos, você pode ter acesso às informações e ao croqui da nova prova funcional. Tchau.